O regime militar tinha tirado todos os livros nas prateleiras. Então, eu fui estudar biblioteconomia. E aí, eu tive acesso a tudo isso. Falei, não, mas não é possível. Existe todo um universo literário que está sendo simplesmente subtraído, boicotado. Deve haver algo de tão fascinante. Aí, enquanto eu estudava biblioteconomia, eu fiquei sabendo de uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Que a maior biblioteca pornográfica do mundo é a Biblioteca do Vaticano. Do Vaticano? Por quê? Porque todos os livros recolhidos pela Inquisição, quando não eram queimados, eram guardados. E obras de grande valor. Não apenas literários, mas famosos também, e iconográficos. Claro que eu não tive acesso à Biblioteca do Vaticano, já mais. Mas, só de imaginar isso, eu fiquei pensando, alguém deve gostar muito e deve valorizar muito esse tipo de literatura. Isso deve ser uma espécie de pepita de ouro. Ou um diamante muito bem guardado, como as joias da Corona Britânia. Eu vou atrás disso. E eu comecei a perceber que grandes clássicos da literatura eram realmente nesse gênero. Por exemplo, a obra de Vocage. A obra clandestina de Vocage. A obra de Aretino, na Itália. E mais recentemente, um italiano do século XIX, chamado Giuseppe Joachim Belli, que compôs mais de dois mil sonetos, obsessivamente, satíricos e também pornográficos. com anedotas populares transformadas em poemas. Principalmente contra a Igreja. E uma coisa que eu notei também. Uma grande parte dessa literatura, principalmente a de origem ibérica, era contra a Igreja Católica. Tanto o Marquês, no caso da França, o Marquês de Sade era antiflerical. Vocage era antiflerical. Gregorand Marcos, aqui no Brasil, que foi o nosso pioneiro, era antiflerical. E Gregorand Marcos, sendo pioneiro da literatura brasileira, notem que uma grande parte da obra dele é ter esse cunho satírico pornográfico. A mistura do humor com a sexualidade e ainda com a intenção de crítica de costumes, esse trinômio, nós temos uma palavra que derivada do latim, funciona em português, talvez não exista em português, que é o termo fecimino. A literatura fecimina, ela consegue agregar todos esses fatores. E era isso que me fascinava. Como que uma obra pode ser, ao mesmo tempo, masturbatória, criticar os costumes, e ter um cunho engraçado. Você pode rir daqui, como se fosse uma piada. E eu sentia isso na carne, porque as pessoas riam de mim. Elas riam da minha deficiência. Elas não apenas abusavam sexualmente. Elas me ridicularizavam. Então eu me sentia como uma espécie de palhaço. Se eu pudesse me transformar, além de um palhaço de carne e osso, num palhaço personagem, num palhaço que eu mesmo criasse, que tivesse todos os bons da minha fantasia, apenas não. Nas palavras que eu conseguisse se ordenar, eu me sentiria um pouco mais poderoso, um pouco mais vingativo em relação ao que eu estava sofrendo. Seria uma forma de compensar a minha vitimização com alguma coisa que eu pudesse devolver àqueles que me agrediam. E eu acho que é assim que nasce a literatura de protesto, a literatura de sátira. Ela é uma espécie de revida profetada. O palhaço ri daqueles que riem deles. E ele ri impunemente porque ele tem essa liberdade para rir. Ele é o bobo da corte. Ele pode rir até poder. É o único que pode ter que viver. Então, esse superpoder me fascinava. Era a única forma que eu poderia ter de superar todo o trauma. Bom, mas isso não bastava. Eu era um bibliotecário, eu tinha acesso a esse material, mas eu ainda era apenas um leitor. Eu não era um criador. E eu invejava aquilo. Eu falei, como é que eles conseguem? Como é que eu poderia fazer isso? A essa altura, eu já era um bibliotecário do Banco do Brasil e pedi transferência para o Rio de Janeiro porque a sede da biblioteca estava no Rio. E, afinal de contas, eu precisava sair na casa dos pais, eu precisava ter uma vida mais independente, a minha sexualidade já estava muito reprimida, eu precisava me soltar um pouco mais. E tudo isso, eu achava que já estava na época. Eu já tinha mais de 21 anos, já tinha me formado bibliotecário, já tinha estudado letra. Eu pedi transferência para o Rio de Janeiro através do Banco do Brasil, que é um banco estatal, então tinha agências em todas as cidades, eu simplesmente pedi uma transferência e eles me mandaram para o Rio de Janeiro como bibliotecário. Acontece que, naquele momento, a ditadura militar estava começando a abrir um pouquinho, a abrandar um pouco a censura e, poucos anos depois, nós queríamos amnistia aos preços políticos, a fundação do PT em que o partido de composição, e a imprensa alternativa, Pasquen e outros tablóis, poderiam, inclusive, é um tablóis de gay chamador de viol, poderia circular mais diferente. Coincidindo com essa época, eu estava em governo no Rio e, lá no Rio, através da biblioteca, eu comecei a ter contato com alguns acadêmicos, com algum pessoal mais ligado à literatura. E esse pessoal me abriu mais a cabeça e me colocou em contato com outras pessoas. e eu, na solidão do meu quarto, ainda meio incomunicável, porque eu nunca fui muito sociável, assim, com grandes turmas, com grandes movimentos coletivos, eu solidarizava com eles à distância. aí, na solidão do meu quarto, eu peguei uma máquina de escrever, coloquei uma folha e comecei a brincar com as, uma typewriter manual, nada de eletricidade, nada de computador, imaginei uma máquina de escrever manual. Comecei a teclar e brincar de desenhar letras com as tetras, fazendo uma espécie de grafitagem datilográfica. Essa grafitagem tinha influências, tanto do concretismo, que era uma vanguarda muito elitista, muito erudita, quanto do grafite, propriamente dito, que era uma coisa muito periférica e popular. Eu consegui fazer uma espécie de fusão, de síntese dessas duas culturas. Essa folha e o efeito verde, que eu fazia de uma forma meio, por passarecer meio brincadeira, começou a refletir tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer em termos de poesia e também de absorver com os outros. E a minha forma de absorver era, por exemplo, se eu gostava de um soneto, eu assinava com o sendo meu. Eu tinha liberdade inclusive de plagiar. Nem a censura militar podia interferir naquele meu domínio que havia na sua. E eu fazia aquela folha, tocava, colocava no nível log e mandava pelo correio para que descontasse os acadêmicos. Isso não passava pela censura oficial, o que não era publicado, não aparecia em editoras, não aparecia em revistas, era uma literatura clandestina, era o que hoje nós chamamos de fanzinha, mas na época não se usava ainda o termo fanzinha para essa finalidade. Esse termo só começou a ser usado aqui no Brasil com a chegada do movimento punk no começo dos anos 80. Quando esse movimento chegou, eu me identifiquei muito com ele e a essa altura eu já tinha voltado a morar em São Paulo. E o movimento punk de certa forma me abriu alguns horizontes a mais. Por quê? Porque até então eu me considerava espiritualmente mais como um hippie. Porque o hippie para mim era o lado mais libertário possível dentro da contracultura, dentro do underground. Acontece que o hippie é essencialmente pacifista. Embora lute contra o sistema. O punk também luta contra o sistema. mas ele luta de uma forma mais agressiva. E essa violência ou, como diria Anthony Burgess via covering ultraviolence era muito fascinada. Porque se vocês assistiram Clockwork Orange, Orange Mechanic, vocês percebem que as cenas de violência implicam justamente o ato de pisar e lamber pé. Exatamente como aconteceu comigo nos primeiros adultos sexuais. Essa imagem da violência em 1984, George Orwell também diz assim. Tem um momento em que o Winston está sendo torturado e o seu torturador diz assim para o Winston. Você quer uma imagem do futuro o Winston? Então imagine uma bota pisando no rosto. Mas imagine aquela bota pisando aquele rosto eternamente. Que era a imagem do totalitarismo. e essas coisas não me saiam da cabeça. Eu aprendizava como eu vou transformar isso em literatura. E não havia nada parecido. No máximo eu via a pornografia tradicional, o ato sexual tradicional, sexo contra sexo, penetração anal, vaginal. Mas não havia nada de pisar em ser pisado com essa conotação sexual. Eu precisava de referências, mas eu não tinha diferenças. Nem os autores que eu mais lia. Então eu comecei a criar eu mesmo aquela mitologia, aquele imaginário. Transformar aquilo. Primeiro numa poesia muito livre, muito anárquica, porque eu não me sentia capaz de fazer aquilo da forma clássica, de forma de someto, de décimo, etc. De trova. Mas quando o meu fanzine começou a obter uma repercussão, um reconhecimento da parte dos intelectuais, não do leitor dos intelectuais, como Pilar Fernandes, Augusto de Campos, Caetano Veloso, eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo, eu estava fazendo alguma coisa que poderia tentar hoje. E posteriormente, quando perdi totalmente a visão, eu descobri que eu não era tão incapaz de fazer someto ou qualquer outro tipo de verso que eu imaginava, porque bastava eu recorrer na memória. no momento que eu perdi totalmente a visão, eu falei, agora acabou, é como se eu tivesse morrido. Porque eu não posso mais olhar aqueles livros todos, eu não posso consultar um dicionário, como é que eu vou saber se eu estou usando a palavra correta e se eu não posso ir ao dicionário para conferir? Como é que eu posso saber se eu preciso de uma rima para essa palavra? Onde é que eu vou conseguir essa rima se eu não tenho acesso ao dicionário de livro? Eu não posso ler. Só que eu esquecia que eu tenho uma coisa que se chama memória. E eu não sabia que a memória era capaz de armazenar como tudo. Eu só descobri que depois fiquei certo.